Levantei de madrugada Enquanto ele comia Escovei bem o seu pedo E coloquei a montarilha Ensinei bem a capricho Totei no lobo do bicho E arrojei quando saía Totei meu traje a passeio E a minha bota campeira Trinta e oito na cintura Vai a caia, cartucheira Meu chapéu de aba larga E ganhei numa carreira Arciei bem na garupa Minha gaita companheira Linda serra da esperança Pra trocar esta pecança E pra rirar a noite inteira Mais ou menos quatro léguas Fiz antes do sol nascer Pelo restingão afora Cortando o chão a valer Nunca cheguei atrasado Por falta de se mexer O serrano quando trata Já sei que vai aparecer Meu bigode é respeitado Te falei e está falado Nem é preciso escrever Cheguei e amarrei o pingo Num palanque da porteira E cumprimentei a moçada E a minha china faceira Comei um trago de canha Pra me livrar da poeira E afinar a garganta Pra fazer voz de primeira Peguei a minha corjona A minha preta chorona Amante do seu moreira Eu gosto muito de festa De baile, de cantoria Por isso sou convidado Por rosto da maioria Pra festa por animada Eu passo a noite e o dia Cantando a este meu povo Levando a paz e a alegria É dor que Deus me enviou Pra ser do jeito que sou Assim que eu preferia Eu passo a noite e o dia Pra 007 Legenda Adriana Zanotto